Olá rapaziada, tudo bem? Daqui fala o Big Mac e estamos de volta para mais um vídeo de Pixel World. Eu estou de volta com esta minissérie porque ultimamente tenho voltado a jogar aqui, neste servidor público. O IP atualizado vai estar na descrição. Eu acho que nos outros vídeos o IP está errado, porque houve uns problemas e eles tiveram sempre a mudar de IP e não sei o que. Mas um minuto. E pronto, eu estou de volta. Hoje vou enfrentar o primeiro ginásio. Diz-se faz favor. Eu já estou aqui preparado para enfrentar o Riki, que vai ser o primeiro líder. Supostamente é o Ash Gamer. Mas eu vou então fazer Riki PT100. Pronto, já paguei. E agora vou usar os meus pokémons. Os meus pokémons estão todos a nível 60. Os deles vão estar todos a nível 50. Mas pronto, vamos a isto. Vou mandar. Ah, calma lá, tenho que decorar. Se usares um poké é 66, pagas mais 1000. Não. Estão todos a nível 60. Já tenho a equipa toda. Acho que vou começar com o meu Drapion. Porque o meu Drapion é o que tem Toxic Spikes. Portanto, vamos a isto. Accept. Ah, ele só tem 4. Está bem. Vamos começar com Toxic Spikes. A ver se sou mais rápido, por favor. Não sei o que é que ele vai fazer. Em princípio sou mais rápido que o Gigalith. Porque ele é mesmo lente. Yes. Toxic Spikes outra vez. Yes. E agora o Gigalith... Pode me matar. Não. Ok, matou-me. Nice. Agora vamos fazer sweep. Em princípio a água é super efetiva. Contra a rocha. Nice. Olha, ele fez Explosion. Espertalhão. Aerodactyl. O Aerodactyl. Já agora deixa-me verificar. Rock, rock, rock. Ok, Ice é normal contra Rock. Portanto, vou mesmo usar o Waterfall. Uh. Ele é mais rápido que eu. O Aerodactyl. Mas já foi. O Crustle. O Crustle já está a Poison. E agora vai levar com o Waterfall. Matou-me. Matou-me o... O Fair Alligator. Mas não tem mal. E agora... Vamos variar um bocadinho as coisas. E vamos levar o Metnojo. Que é Ground. Em princípio o Earthquake também é super efetivo. Yep. Nice. E agora o Rhyperior. É lá. Um Rhyperior. Por acaso, isso é bom. Vamos... Vamos também usar Earthquake. Em princípio. Yep. É super efetivo. E o Gege. Está feito. Primeiro Crachá. Aqui no... Aqui no... Aqui no... No Pixel World. É claro que isto é tudo muito simples. Porque eu tinha os Pokémons mais evoluídos. E em princípio ele agora vai-me dar o Crachá. Deixa cá ver. Como é que eu... Vou só curar já agora. Queres combater? Aqui é pessoal. A querer combater. Eu já tenho combatido com alguns. Deixa-me só acabar. Ok. Yay. Vamos ver como é que se chama. Big Mac PT. Ah. Ok. Porque é o meu Crachá. Tudo bem. É o Rock Badge. Não sei como é que ele se chama. Mas é o primeiro. E... Obviamente vão haver mais. E... E pronto. Vamos poder seguir para o próximo ginásio. Eu gostava de vos ter mostrado um bocadinho mais. Por exemplo. Deu a chegar até aqui. Que isto tem tudo uma história. Não é? Agora deixa-me fazer exit. Vamos fazer barra spawn. Portanto. A partir daqui do spawn. Nós temos então o Poké Center. Já vos mostrei. As Warps. A Battle Tower. E pronto. E depois temos dois caminhos. Este aqui. Vamos aqui ver. As cidades estão a ser construídas. Portanto. Ice Gym. Rock Gym. E Electric Gym. É para ali. O... Olha um Bulbasaur. Ah não. Ivy Zor. É para ali o ginásio onde eu estava. E depois para ali. Há outro ginásio. Mas já agora vamos dar aqui uma vista de olhos. Só para eu vos mostrar. Como é que é a aventura. Usar o bug dos Pokémons dá ban. Que bug. Por acaso não conheço. Queres um Squirtle. Nível 10 macho. Até lá. Não. Obrigado. E por acaso. Tenho uma novidade pessoal. Há pouco tempo. Ok. Ice Gym. Portanto o Rock Gym deve ser para aqui. Há pouco tempo. Estava num evento. Pronto. Aqueles de vez em quando aqui fazem eventos. E eu acabei por participar num. Eu nem tenho participado em muitos. Mas consegui participar nesse. E... E acabei por ganhar. Eu não gravei. Eu não gravei porque não me estava a dar jeito. Até foi muito rápido. Quer dizer. Foi... Foi mesmo rapidíssimo. Ok. Electric Gym. Portanto vamos continuar por aqui. E consegui um Pokémon. Shiny. Oh yeah. Encontrei um livro. Né? E agora. Deixa cá ver. Eu espero que seja por aqui. Posso estar a fazer grande confusão. Olha. Temos um a seguir-nos. Oi? Ah. Exatamente. É mesmo por aqui. Ok. Ali está. Rock City. Ah não. Rock Gym. Não sei se há aqui mais alguma construção aqui à volta. Ah. Temos aqui um caminho. Que uma minazinha para cross Pokémon. Ah. É verdade. Vou-vos mostrar. Agora o meu Shiny. Eu já tenho dois. Tenho o pico. O Raichu. E o. E um Golbat. Portanto este foi o primeiro que eu consegui no evento. E este. Foi o segundo. Que é um Golbat Shiny. É o. Olá tudo bem? Não quero. Obrigado. E o. E o sim contigo. Que será. Olha depois vai ser. Vai ser igual a este. Que este também é Shiny. Acho eu. Acho eu. Crobat. Crobat. Tenho quase certeza. Ele não diz que é Shiny. Mas eu acho que. É Shiny. E pronto. Essas as novidades. Oi. Ok. Houve aqui um bug. Bless Toys. O que mais é que há aqui. Acho que não há aqui mais nada. Exato. Aqui é a entrada. Nós para entrar ali no. No ginásio. Olha eles estão a lutar. Pronto. Neste momento o ginásio está aberto. Na verdade o. O líder. Original. Daqui do ginásio. Não está. Não está online. Portanto o Riki. Que é o Donva. Substituiu. Mas usou os mesmos. Os pokémons que ele. E pronto. É isso. Acho que. A cidade acaba aqui. O caminho. Pelo menos. Agora o segundo ginásio. É o ginásio. De água. Foi o que ele me disse. Portanto. Vamos até ao spawn. Mas vamos até ao spawn. E vamos lutar com alguém. Ops. Olha. Deram-me um Sudbel. Olha. Por acaso isto vai dar jeito. Obrigado. Pessoa. Que me deu. O Sudbel. Vai-me. Dar jeito. Não reparei quem foi. Mas. Se calhar foi o Nasus. Que estava ali atrás de mim. Não sei. Evi Inc. Ok. Vamos fazer uma luta. Mais uma. Com. Com a primeira pessoa. Com a pessoa que estiver aqui. E eu vou gravar. Fui eu que dei. Mas não viste o chat. Ah. Eu quero. Evoluir. O Golbat. Para Crobat. Por acaso podia ter comprado na Shop. Mas eles deram. Ok. Vamos lutar contra. Contra quem quiser. Quem quer lutar comigo. On camera. Depois a primeira pessoa que responder. Eu luto com ela. Quem quer lutar comigo. On camera. Eu. Olha. O Neo HD. Neo. Vem ter. Ao spawn. À. À arena do spawn. Ok. Vamos só acabar. Vamos só deixar que estes aqui acabem. A luta. O Thunder. Viking. E o. E o Duarte. E aí. E o Taz. Tem também aqui. Ah não. Se calhar. Esta é a cor normal do Crobat. E eu vou ter um shiny. Eles ainda estão a lutar Neo. Achou. Bem. Mas podemos lutar. Vou só curar. Não. Eles são todos curados. Vamos então a isto. Ah. Mas ele está muito a. Ai. Está um bocadinho OP. Mas pronto. Vamos a isto. Ok. Neo HD. Vamos lutar. É assim. Eu por um lado. Quero ir. Para os Toxic Spikes. Mas por outro. Quero ir para o Crunch. Que é super efetivo. Vamos fazer Crunch. Nice. Matei num hit. Oh my god. Fiz bem. Fiz bem. Em ir pelo Crunch. Ele estava em nível 80. Ainda por cima. Que abuso. Electivire. Vamos aproveitar então agora. Os Toxic Spikes. E mais uma vez. E agora vamos. Fazer Poison Jab. Nice. E já morreu. Que ele ficou Poisoned. E depois morreu. Agora. Vamos continuar com este. E vamos fazer um Thunder Fang. Ah. Ele agora está. Não está tão forte. Pois. Ou seja. Ele só tinha mesmo. O Alakazama nível 80. O resto está assim. Mais fraquinho. Pois. Samurote. Samurote. Thunder Fang. Yep. Eiii. Como é que o meu. O meu Drapion. Deu cabo dele. Pode ser o. Olá tudo bem. E Thunderbolt. Derretei um. Yeah. Hello. Ah. Ele também tem um Drapion. A nível 60. Está boa. Vamos fazer Thunder Wave. Ele agora está paralisado. Vamos fazer Thunderbolt. Só para ver se tira vida. Só para ver quanta vida é que tira. A atira bastante. Ok. Vamos acabar com isto. GG. Oh well. Por momentos. Ao início pensei que ele estava muito mais forte. Por causa do Alakazama. Mas pronto. Vamos agora fazer talvez outra coisinha. Curem lá. Se a favor. Que apetece-me continuar a falar. Porque eu não consigo falar com. Enquanto estou a curar Pokémon. Não dá. Portanto. De vez em quando. Esta série não vai ser super regular. Mas vai ser só mais para fazer assim. Em Battlescope pessoal. E mesmo. Mesmo off camera. Eu faço muitas batalhas. Muitas não. Mas de vez em quando faço batalhas. Portanto. Se vocês jogam aqui. De vez em quando. Neste servidor. Tem a hipótese de me encontrar cá. E quem sabe. Até mesmo. Lutar contra mim. Eu. Vou ter sempre os Pokémons. Ao mesmo nível. Ou seja. Neste momento. Tenho todos a nível 60. Pronto. Menos o Crobat. Que é de evoluir para. O Golbat. Que é de evoluir para Crobat. Mas. É lá. Ele vende o Metagross. Já é nível 100. Nice. Mas. Sim. Se vocês. Passarem por cá. Poderão ter essa hipótese. E. Ok. Agora. Agora. O que é que. O que é que eu posso fazer. Vamos. Vamos. Já curei os Pokémons. Big Mac. Posso ir à print. Podes. Se calhar. Vamos ao survival. Não. Vamos fazer assim. Vamos pôr o South Bell aqui. Ou não. Por acaso eu devia. Oi. Ok. Eu devia. Devia começar a evoluir isto. Exatamente. Eu vou começar a andar com. Com isto aqui fora. Ah aqui não dá. Ok. Não faz mal. Eu vou ver o que é que se faz. E pronto. Hoje por acaso vai haver um evento. Só que é tarde. E eu não sei se vou poder gravar. Portanto eu vamos acabar o vídeo de hoje com uma luta contra o Luigi. Que me disse que tinha a equipa a nível 60. Eu perguntei. Alguém tem a team a nível 60? E ele disse que sim. Mas pronto. Se calhar o Poli Red é só o único que está assim mais baixo. Espero eu. Oh my god. Ele deu uma Master Ball. Eu não acredito. Oh my god. Não façam isso. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Dynamic Punch. Olha. Falhaste. E agora toda a tua equipa vai ficar Poisoned. Pois vai. Ok. E agora vamos fazer Thunder Fang. Uau. Curioso como o meu Drapion. Apesar de só se... Pronto. Para ser fraco. Ele até... Não sei. Acho que... É um dos meus melhores Pokémons. Quer dizer. Ele não parece. Ele não é muito usado assim competitivamente. Mas... Aqui pelo menos no Pixel World. É bom. Ok. Portanto. Ele usou Golurk. O Golurk. Se não me engano. É Ground e Ghost. Ghost é fraco contra Dark. Ah. Mas ele foi mais rápido. Ok. Vamos... Vamos usar isto. Talvez. Sim. Ah não. Esqueci-me do... Do... Do Metagross. Ok. Não tem mal. Ok. Ok. O Golurk já morreu. Embore. O Embore. Também vai morrer. Obviamente. Porque... Ele pôs um de fogo contra o meu de água. Ah. Mas mudou para o Anfar. Só que o Anfar está um bocadinho fraco. Yep. E morre também com o Waterfall. Olá, Kazam. Seria bom se eu não tivesse o Crunch. O Crunch vai matar num só hit. Yep. Eu pedi uma pessoa com... Equipa a nível 60. Luigi. Luigi. Oh Luigi. Já foste. Não tens hipótese. Ah. E morreu não? Ah. Morreu. Pronto. Morreu de Burny Poison. E o que é que me deu? Oh my God. O que é que me deu isto? O que é que? O que é que me deu isto? Foi o Roda... 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 Desce-me... Desce-me uma... Master... Ball... Sad Face. Eu por acaso ainda não tenho nenhuma. E até vai dar jeito. Mas é assim. Eu não gosto de aceitar assim as cenas. Mas... Deixa-me... Dar-te... De volta. Onde é que ele está? Eu vou fazer TPA. Roda... Roda gaste. Vai lá. Olha. Ele não responde. Ele deve estar a FK. Bem. Pessoal. Foi isto. As lutas... Que eu fiz aqui com o pessoal. Ah. Ele já está. Oi. Vamos ver se ele... Ah. Ele está aqui. Toma. Ok. Vamos fugir. Antes que ele me dê. Não é que eu não agradeça. Acho-me demasiado injusto. Dar-me assim coisas de graça. Mas pronto pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Está ali um ginásio qualquer. E... Espero que... Joguem aqui. Venham aqui dizer-me coisas. Eu... Eu vou ser sincero. Eu não... Nem sempre posso responder. Mas de vez em quando respondo assim em private. Por exemplo. Agora o Pedro Madureira. Não vou responder porque estou ocupado a gravar o vídeo. Mas... Mas pronto pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E... E vejo no próximo vídeo. Tchau.